Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é o fechamento do nosso mercado gráfico semanal, semana negativa, rapaz. Mas o dia de hoje, uma tentativa de retomada, que ainda não está muito tentativa, mas está aí. Vamos ver como fecha o candle, já mostra o percentual para você. Agora, 60 minutos, olha o mercado aqui, perdendo esse fundo aqui, entra o pessoal da ponta vendida. Dá uma olhada nos 5 minutos. Fechamento do mercado ontem, fez uma máxima, um pancadão para o alto e depois dessa máxima aqui, o mercado para baixo. Ganhou dinheiro pessoal da ponta vendida, quem vendeu a perda desse fundo, colocou o dinheiro no bolseto. Dá uma olhada no dólar aí. Brigando com a média de 21 no semanal, a média está segurando o dólar. Melhor assim, viu? Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim, você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Dificuldade em Banco do Brasil, dificuldade em Petri 4. É a política direto agora ao gráfico do Petróleo Brand Futuro. E o gráfico do Petróleo Brand Futuro, como você pode ver, olha aí. Tenta fazer retomada o Petróleo Brand Futuro para o alto, com toda a força. 3,42 hoje. O S&P 500 levemente positivo, 0,76. E os percentuais do dia aqui? Como você pode ver, o mercado está levemente negativo. 0,15, mais isso aí a gente tem que esperar o fechamento. Dólar para baixo, 0,29. Ações em destaque na ponta comprada. Pets, 3,19. Alpa 4, 2,57. Via, 1,96. BRKM 5, 1,68. 3R Petróleo, 1,95. E Magalu, 1,43. Para baixo, Susmi 3, 5,70. Marfrig, 4,04. Multi 3, 3,80. Raio 3, 3,39. E BPAC 11, 3,17. Dá um pause. Anota tudo. Faz aí o seu bom estudo. Um dia muito volátil. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. Começando o nosso vídeo de hoje com Pets. Dá atenção a Pets, porque isso aqui é uma caixoeira. E tudo que você quer no mercado é fugir da caixoeira, rapaz. Tamanho desse mergulho aqui. 80%. A ação está abaixo do seu IPO. O IPO da ação, 14,21. E olha aí, rapaz. Quem entrou no IPO está bem negativo. Mas quem comprou o topo, está pior ainda. Dom, é hora de comprar? 60 minutos. Presta atenção aqui, rapaz. A ação fez fundo. Topinho. Tamanho dessa correção aqui. É pequena. Mas já dá para entrar na ponta comprada aqui. Principalmente, se o mercado faz uma retomada. Se você quer a linha verde, coloca nos comentários e me deixa saber. Eu coloquei aqui no semanal, para você ver o gráfico para baixo com toda a força. E coloquei aqui, olha, o teste do tempo. E às vezes me perguntam assim, Dom, por que você não entra em IPO? Porque eu opero o gráfico. E porque o mercado é uma peneira, uma fornalha. E ele passa na peneira e na fornalha. Com o tempo é que você vê como se comporta aquela ação em momentos ruins. Passando por quedas de mercado, por circuit break, passando por troca de governo. E assim você entende melhor do mercado. Uma amizade que você tem há muitos anos, normalmente é uma amizade muito mais confiável do que um bate-papo de alguém que você encontrou na rua. Tenha isso em mente. Fique atento a ações que já estão no mercado há bastante tempo. Que já tem gráfico bonito no semanal. E que você pode buscar até no mensal, suportes e resistências de relevância. Não esquece isso antes de investir, tá ok? Agora, Semin 3 fez correção. Está com fundo mais alto. 4,10. Faz aí o seu bom estudo. A Elis 3, ontem falei que a ação subiu, rapaz. E subiu mesmo. Não disse o nome da ação, mas coloquei na descrição do vídeo. E hoje está devolvendo quase tudo. Olha aí, para baixo com força. Perdendo aqui o R$1,00, o que acontece? Exatamente, você está indo muito bem. Vai entrar todo o pessoal da ponta vendida. Parando com o fundo mais alto em qualquer ponto. E rompendo o topo, aí desperta o pessoal da ponta comprada. Vale na tela e vale, tem um alargamento. Já dei aulas no canal, muito lá atrás, no começo do canal, sobre alargamento. O alargamento, tu tem uma linha de tendência de alta. Uma linha de tendência de baixa. E o meio do alargamento, onde a ação mais briga. Qual é a questão? É que dentro de um alargamento é muito difícil de operar o swing trade. E o alargamento, muitas vezes, sugere uma reversão de tendência. Ou seja, se a ação está indo para o alto e entra num alargamento. Se perde a linha de tendência de baixa. Faz uma reversão dessa tendência. E chama muita atenção do pessoal da ponta vendida. Então, olho nesse alargamento de vale, tá ok? Dá atenção na tela aí. RE-CV3. O pessoal fica me perguntando toda hora sobre 3R Petróleo. Se é para entrar em uma ação que está há pouco tempo no mercado. E olha a média de 21 no semanal. Ela acabou de nascer. Isso quer dizer que a ação está no mercado há pouco tempo. Você vem aqui no primeiro candle lá embaixo, 3 do 5 de 2021. É o IPO da ação. O que você vê nessa ação aqui? Tendência de alta. E quando a ação se afasta da média no semanal, busca a média. Foi isso que ela fez mais uma vez. Encontrou a média. Está tentando fazer uma retomada. 60 minutos. O que a gente tem nos 60 minutos. A ação tocou 2731, fez perna de alta. Corrigindo aqui, rompendo esse topo. Já entra todo o pessoal da ponta comprada. Dando uma olhada no semanal. Você não acha que o gráfico dessa ação no semanal é mais bonito do que 3R Petróleo? Agora, faz um estudo do fundamento entre uma empresa e outra empresa. Para você decidir em quem você vai investir para longo prazo. Se você vai investir para longo prazo. Se você vai operar no swing trade, basta o gráfico, viu? Dá uma olhada. BRKM5, gráfico semanal. Outra caixoeira, rapaz. O tamanho da queda aqui. Buscando 60%. E agora a gente tem um candle semanal que tenta fazer retomada. Aqui uma operação de altíssimo risco. A correção aqui, olha, ainda é bem pequena. Precisava corrigir um pouco mais. Vinha até a média. Se fizer essa correção, aí fica mais bacana o R$25,92. Aguarda um pouquinho, viu? BBAS3, Banco do Brasil. Por que está assim? Eu disse que ia dar venda, que o pessoal ia empurrar na venda. Eu tinha uma posição na ação, não de longo prazo. Um position. E saía os R$39,00 cravados. Fiz um print da minha ordem e coloquei lá no meu grupo privado. Falando, olha, e avisei antes, olha, pessoal. Vou sair de Banco do Brasil por causa disso, disso, disso. A política, não vou comentar. Ainda bem que eu saí no R$39,00. Está em R$32,24. Perdendo o fundo pessoal da venda. Está empurrando na venda. E enquanto tiver a incerteza política, é para baixo que a ação vai. Aí você tem que fazer o seu bom estudo e tomar a sua decisão. Dom, tem sinal de retomada nenhum. Nenhum. Tem essa operação de 10 horas da manhã que abre lá em cima. Traz o eufórico para onde? Olha aqui. Para baixo. Compra 10 horas da manhã e vem para baixo. Agora, essa ação aqui está todo mundo da ponta vendida. Olhando para ela e para a Petri. Enquanto não tiver no gráfico o sinal de retomada, você vai achar que está barato a R$32,00. Ouve o teu amigo Dom, ele quer ter o bem. Não ganho R$0,01 de ninguém. Estou fazendo um conteúdo para você isento de responsabilidade com empresa, corretora, tudo. Digo a verdade. Enquanto não tiver sinal de retomada, é para baixo, viu? Tia Maga, Emiglu, operação de altíssimo risco. Fundo topo, fundo mais alto. Olha aqui. Já foi mais de R$3,5, 2,94. Vamos ver se a ação entrega a operação. Via na tela. Olha que bacana. A Via fez uma perna para o alto muito bonita. Olha aí, mais de 10%. E agora está descendo. E já vale a pena colocar uma linha verde aqui. Se você quer essa linha, coloca aí nos comentários, que no vídeo de abertura de amanhã, sem falta, a gente coloca a linha para você. Cielo na tela. E aqui, aquela operação de risco. Primeiro, lembrar as novatas e os novatos que compraram às 10 horas da manhã na abertura lá no alto, o famosíssimo cachorro velho da munganga, pode te levar para baixo e para baixo com muita vontade. Perdendo R$4,25, o que acontece? Exatamente, você está aprendendo e eu estou muito feliz que a minha função aqui é dividir o saber. Segurar a escada do saber para que você possa acender ao conhecimento. E esse conhecimento te traga o quê? Bons frutos. Perdendo aqui, entra todo o pessoal da ponta vendida. Voltando, você faz um bom estudo. A Mer 3, gráfico semanal, eu sempre boto o gráfico semanal e linha pontilhada azul é a máxima da ação lá em cima. R$125,35. Claro que vamos dizer que a R$8,50 é uma oportunidade. Tamanho dessa cachoeira, 93%. Você quer escapar da cachoeira, tenho certeza. O que a ação tem? Fundo topo. Fez uma máxima aqui, fundo mais alto. É o suficiente para colocar uma linha verde. Quer a linha verde? Coloca aí que sai no vídeo de abertura de mercado amanhã. Sem falta. Mel 3 na tela, o nosso ponto. 2,45. Se você fez essa operação, rapaz, bateu o primeiro, o segundo alvo, dinheiro no bolsito. Agora o stop está acima da entrada e deixa essa menina andar. Don tem entrada, agora está longe da média, rapaz. Você compra lá em cima, ela busca a média, você entra no prejuízo. Todo mundo ganha dinheiro e você fica chupando o dedo. Olha aí. E RBR3 continua com um gráfico bonito. Podia estar mais bonito, mas ainda está bonito. Eu dei aula no vídeo de abertura. Perdeu a aula, vê o vídeo de abertura. Vai estar num quadradinho aqui como recomendação para você. E a dona Oi, para baixo, no 17. Você sabe, né? Perdendo 15, o pessoal da venda vai empurrar na venda com força. Tem nada para fazer aqui, só o pessoal do Day 3 de ganhar dinheiro. Petri4 na tela e o amigo do Onda Aula ajuda. Vem aqui todo dia. No vídeo de abertura de mercado eu coloquei ele aqui. 23,13. Se perder, você sabe, né? Aí a ação faz o que, rapaz? Abre lá em cima, 10 horas da manhã, o famosíssimo cachorro velho da mongangue. Puxa a novata. O novato para onde? Para baixo, perdendo aqui, está na mesma situação de Banco do Brasil. Isso é a versão a risco político. Enquanto não tiver uma definição clara e que leve o mercado a imaginar que agora sim é uma oportunidade, vão empurrar para baixo. Coloca no Google Petri4 e bota máximo. Vê onde Petri4 tocou uma máxima em que ano e até onde ela desceu. E, ó, lá não tem ajuste de dividendos não, hein? Olha para o passado para você fazer um norte. Quem sabe é mais negócio. E para o amigo do Onda facilitar a sua vida, está aqui Petri4. Você pega o topinho aqui que nem dá para pegar muito bonito. 50,99. Dia 29 de maio de 2008. E vem até o fundo aqui, olha, está vendo aqui o fundo? 4,45. Em 2016, quando uma moça que queria estocar vento, saiu do governo. E aí, Petri para o alto. Agora, novo mergulho. Dom, você está implicando com o meu candidato, o meu partido? Não estou não, rapaz. Aqui é matemática. Isso aqui são números. Qualquer pessoa que queira discutir com números, eu não acho que é muito boa da cabeça. Está vendo o mergulho lá? 90,51%. E daqui, você pega a subida. E olha que subida fantástica aqui, rapaz. Você acompanhou isso se você chegou no mercado agora. Então, com números, não se discute. E aquela conversa franca e rápida com o amigo Dom, no vídeo de abertura de hoje, eu coloquei um gráfico que o amigo Gilson, obrigado amigo Gilson, colocou lá no nosso grupo Tropa de Elite, sobre o PL da B3, que está aí num ponto onde todo mundo pode dizer, está favorável, está ótimo, entrar agora e aproveitar. Mas como o amigo Dom sempre passa para você, quando você imagina que a bolsa encontrou um fundo, achei o fundo, ela abre um alçapão, igual o desenho do Papalegos. E aí mergulha ainda mais. O melhor a fazer é ficar de olho no mercado, gráfico semanal, diário e 60 minutos. Como vai acontecer a reversão? De trás para frente, simples assim. No 60 vai fazer um pivô de alta, vai romper esse pivô, o pessoal já vai estar entrando na ponta comprada. No diário vai botar um candle para o alto, e no semanal vai estar um candle com uma pontinha só, querendo aparecer. Confirmando nos 60 minutos o segundo zigue-zague, no diário já está apontando para o alto, e assim por consequente. Então, todas as tendências começam nos tempos menores. A reversão de mercado vai aparecer primeiro nos 60 minutos. Acompanhe o nosso canal todos os dias, que com o mercado fazendo reversão, eu vou contar para você, sempre de forma clara, verdadeira, isenta, comprometida com o seu aprendizado. É isso que a gente faz aqui. Para manter o nosso canal assim, para você fazer uma ajuda, aqui tem um QR Code. Você pode fazer uma doação em qualquer valor, que ajuda toda a equipe aqui, todo o nosso trabalho. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo. Até amanhã, 9h21 da manhã, com o nosso vídeo de abertura de mercado. Se Deus quiser.